Eu vim trazer aí a nossa atleta UFC, agora é patrocinada pela Mansão Maroma, acredita nisso? Que isso! Ela aceitou, ela não sabia o valor, mas já sabe que vai ser patrocinada. E olha que bacana, eu vejo muita atleta de fisiculturismo, de musculação, reclamando que não tem patrocínio. Mas às vezes esquece do handball, que não é só o fisiculturismo que precisa ser trabalhado no Brasil. Até mesmo as lutas, até mesmo pessoas que estão no auge de um campeonato grande. Ela está no UFC e até o momento não tinha nenhum patrocínio. Mentira, no UFC não tinha patrocínio. Não tinha tipo uma empresa, sabe, uma empresa para trás, um energético, uma água, sei lá. Só tem parceria, parceria todo mundo quer, né? Tipo, literalmente todo mundo. Tipo, vou te dar um equipamento, vou te dar roupa, vou te dar qualquer coisa. Mesmo estando no UFC, que é reconhecido assim mundialmente, você não tem procura? Não, se tem eu não acho, né? Mas agora a Mansão Maromba está com um investimento para a gente não ser só um patrocínio, mas correr atrás de patrocinadores para ela. Porque a partir do momento que ela viste a farda Mansão Maromba, a gente vai levar ela para outro patamar. Essa é a meta. Fique feliz, nossa, que massa, ainda mais lutadora. E como que é seus treinos de academia? Você chega a treinar? Nossa, eu treino todo dia, o dia todo. Musculação? Musculação eu só faço quando está longe da luta. Agora eu posso fazer, né? Mas vai chegando mais perto, eu tenho que parar por causa que o músculo enche, né? Você tem facilidade para ganhar massa, então? E aí, como eu tenho que perder peso para lutar, eu já sou magra, mas eu tenho que perder mais peso ainda. Então, se eu faço muita musculação, eu vou ter dificuldade de bater o peso. Eu faço mais preparação, que é mais rigididade. Você nunca usou o rosto, nunca usou nada, nunca, sei lá. Parece modelo, né? Não tem nada a ver. Não, meu nariz é quebrado. Dá para ver a bolinha, né? Não. Seu homem que quebrou, ele devia ter uns 120 quilos. Quebrou como? Perdeu uma martelada assim. E você? Foi. Martelada e você? Sim, eu estava na guarda, né? Eu estava fazendo guarda, ele estava no meio das minhas pernas. Foi tão importante. Porra, martelada, eu falei, pronto, derrubou. É a martelada que a gente chama assim, uma marretada. O professor brigou muito com ele, mas... Você é solteira? Eu sou solteira. Você é solteira. Bem-vindo a time. Não, melhor time. Está online ou está offline? Eu estou online sempre. Você brinca com o meu sentimento. Eu gostei. Ela brinca. Não, não sou quietinha, é só a cara. Meu Deus. É só a cara. Deixa eu ver sua mão. Assim ou assim? Sim. Não, quebrou. Você chorou? Chorei. Nossa. E tipo, ficou um mês, assim, sagrando, abaixar o meu cabelo, seu sangue, aí vai ficar... O nariz é embaçado, mano. É. É. Mas se analisar, é bonito. Mas ele vai ficar mais quando eu fizer uma rimoplastia. Não precisa, não. Está bonito, sim. Essa menina deve dar trabalho, hein? Eu também. Então, eu estou achando. Conhecendo agora. A questão é, vamos analisar seu shape aí? Dá para sacar esse shape aí? Meu Deus, meu shape é uma baixaria. Não, vamos ver. Você não está entendendo. Eu passei três meses parada. Você quer curtir aqui? Posso ver seu sandálio? Pode ver. Seu pé, né, mano? Não. É bonito. Não mostra meus pés, não, porque os caras ficam pedindo um pack de pé. Meu Deus do céu. Pack de pé, os caras ficam pedindo. Tem uns loucos, né? Que pé de falta do pé. Eu pediria, mano. O pé dela é bonito pra caramba, velho. Mostra isso aqui. Nossa, eu não agra. Eu quase não. Já está machucada. Eu quase não consegui vestir a calça. Está vendo essa bolinha aqui? Está inchada mesmo. Eu acho que é hoje. Fazendo? Chutando. Mano, como que deve ser namorar uma lutadora, mano? Imagina tomar uma chave dela. Estou toda roxa, está vendo? Cheio de roxinho. Cheio de roxinho. Subiu alguns. Deixa eu ver se tem mais. Ela tem o... A parte de cima bem alta, bem definida. Nossa, eu odeio muito. Deixa eu ver. Nossa, eu acho lindo. Eu queria ter músculo nas pernas na bunda. Agora eu vou. Meu Deus. Em cima eu até evito de fazer. E aí, vamos sair na mão, teu burro? Com você só se for pra... O que é isso? Só se for pra cantada. Só se for pra cantar. Não, vamos sair na mão. Eu trouxe uma luva aqui pra se colocar. Essa luva é oficial, deve ser? Essa luva é oficial. Segura aqui, Dona. Deixa eu ver. Mas é do seu tamanho, né? Eu uso a da categoria de cima, porque minha mão é um pouco grande. Eu não gosto de usar da minha categoria, não. Tem medo de machucar minha mão e as meninas também. Mas o dente, ele coloca a mão aí. Isso aqui é amortar essa pancada? Na verdade, essa luva, ela é pra proteger a mão, viu? Não é o rosto da pessoa. É por isso. É. Ela protege a mão. Isso aqui, pra não quebrar, né? Porque o rosto, de qualquer forma, vai quebrar. Vai machucar. Você já machucou o rosto, assim? Alguma lesão mais forte? Não. Não lutando. Nunca me machuquei lutando. Treinando, eu já quebrei o nariz. E lutando, graças a Deus, nunca me machucou. Caraca, e eu achando que a luva era pra amortecer a pôr... O rosto da pessoa, não. Pra amortecer a minha mão. A mão. Eu tragei a mão. É porque às vezes a gente acha que a mão não quebra, né? Mas às vezes você dá um soco em alguém, é... Não, minha mão é toda machucada. E é porque minha mão é muito alçuda, então, tipo... Olha isso. Dá um soco sem... Dá um soco sem... Você sai daqui, tranquilo? Eu não sai. É porque ela sai pra cá, né? Quer segurar as duas? Hã? Quer como soltar? Quer soltar lá. Tá segurando o cabelo também. Só o cabelo. Calma, foi. Agora eu vou. Só... Segura só com uma. É, como eu não dá. Não, como eu não dá, não. Tá. Só com uma, vai. Só com uma. É, ela colocou duas. Não, mas eu sou mulher. E qual a sua especialidade? Porrada ou chão? É jiu-jitsu. É no chão. É chão. Você me derrubaria, então, a porrada ali? Na verdade, o jiu-jitsu, ele acontece praticamente no chão. Sim, sim. A queda mais é o rest, nessas coisas. O judô. A gente trabalha muita queda também no jiu-jitsu, mas... Eu vim da briga de escola, né? Eu também. Sem porrada e tem que pedir água. Eu também, eu também vim da briga de escola. Meu Deus. Vou te falar, se eu não tivesse virado lutadora, eu tava presa. Brigava muito. Todo dia. Gente. Todo dia, nem pedia a minha olhar, eu já queria brigar. E era o meu esporte certo, então. Na quadra. Nossa, na quadra, então. Então, essa é uma luva funcional de, realmente, pra entrar no... A gente chama a luva de 4 onças. Essa aqui já tem 12 onças. Então, essa aqui, sim, amortece a porrada, né? Tem 12 onças. Isso aqui tudo é fornecido ou você compra? Não, esse aqui é da Danger. É lá de fora. Eu sou embaixadora dessa marca. É, aqui dá uma amorteção. Isso aqui é de treino também ou é luta? Mas tem pessoas que lutam com isso, né? Tem, mas é amador. Luta amadora. Profissional não usa... Muay Thai embaçada, mano. Canela com canela. Então, mas o Muay Thai profissional é sem nada. Eles... Canela pega fogo, assim, uma na outra. E tu é boa de Muay Thai também? Você treina Muay Thai? Eu treino muito Muay Thai. Porque, tipo, minha especialidade é chão, né? Então, eu preciso treinar onde eu sou ruim. Que é no caso do Muay Thai. Qual aquele filme que o cara joga dragão branco, né? É esse mesmo. Que ele joga... Ele joga... Ele amaceta um comprimido e joga na cara da pessoa. O japonêsinho. Sim, sim. Dentro do ringue é esse. É. Aquele covarde. Olha, dá raiva, né? Quem luta. Nossa. O golpe aqui embaixo é totalmente ilegal, né? E aí quem luta... Que top, mano. O que você acha do shape dela? Não, não fala do meu shape agora não, gente. Eu tô... Deixa eu ver. Eu tô. Joga o cabelo pra trás. Eu tô em off. Tá em off, mas tá seca. Olha aqui. Para dar uma ideia. Só por seu favor. Essa seria um uniforme de luta ou não, né? Não, não. Esse aqui é pra... Geralmente pesagem. Que é... No dia da que a gente tá bastante seca, né? Eles dão esse uniforme aqui que ele é bem levinho pra gente. Pra não pesar tanto na balança. Deve dar uns 50 gramas, sei lá. Bem pouquinho. É. Isso aqui é o uso pra treinar. Isso aqui também é pra pesagem. Geralmente. A gente vai nesse... Que chama um biquíni, né? Mas o de luta tem um colado assim que a gente escolhe o tamanho. Aqui, aqui, onde quiser. E tem o... Parece a sua pele, parece moleque, né? Toda roxa, toda... Mas como é que não fica? Ai, como é que não fica? Tá doendo também? Quando eu virei, doeu. Olha lá, tá a bolona lá, ó. Aqui, ó. Cotovelo. Cotovelo. Chutando o cotovelo. Maldade. É brava, menininho. É porque não pode defender com cotovelo, né? Quem defende faz maldade. Sim, né? Que posse... É, eu jogo nos pés, na canela. Mas na luta pode defender cotovelo? Na luta pode tudo, né? Menos... Dedado no olho e chute no saco. Dedado no olho? Pode não. E soco no peito? Do mulher? Soco no peito, é assim. Deve doer pra caramba o soco no peito, né? Pior que não dói. Ou devem muito. Não, não dói. De jeito nenhum. Sabe o que é? De jeito nenhum. A gente acostuma com a pancada. É por isso que não é ilegal. Só que se ficar batendo, batendo, batendo no peito, aí o juiz... Claro que o juiz vai dar uma falta, né? Mas se não é igual o homem que levou um chute, o juiz lá para, né? E vai dar um... Sei lá, ele vai dar uma falta, ou então ele vai ali... No peito pode meter bronca? Pode dar um, pode dar dois. Enquanto eu não reclamar que tá doendo. Mas... No cara, eu acho que o cara não aguentou um, dois, não, né? Ah, no sol, um. Ah, no peito deve doer pra caramba, mãe. Não dói, cara. De verdade. Não dói. Deixa eu ver sua mão novamente, hein? Meu mão é pequenininha. Ela tá pintada, ou é da luva? Parece que tá duas cores, né? É porque eu sou alérgica ao sol. Olha essa onda. Que brisa, mano. É, minha família é todo mundo muito moreno. E aí, se eu ficar no sol, eu fico toda empolada. Aí eu sou amarela. Igual o Simpson. Você tem que usar protetor. Tem que te ver. Que legal pra caralho. Sem corzinha, sem marraquinha. E no rio, quem você tem o apelido seu? Dama de ferro. Dama de ferro. Eu gostei. Mas as pessoas na rua te chamam como? Dama de ferro? Tem uns que chamam de dama de ferro. Tem uns que chamam de poliana. Tem uns que chamam de poliana também. Você prefere chamar ela como? Poliana. Dama de ferro, porque é a única, né? Não, tem um Iron Lady lá também. Tem um ou outro Iron Lady. Chama de poli. Dama de ferro também. Deixa eu perguntar uma pergunta indiscreta. Qual que é a tua idade? 29. 29. Tá top. Tá top. Pelo jeito dela falar, maturidade você vê na conversa dela. Tá top, tá online. Tá online. Tá online. Roteando. Roteado. O que você gosta de comer normalmente? O que você gosta de comer normalmente? Ah, eu como tudo, cara. Eu como tudo e eu como muito, viu? Durante a luta, a competição não tem um nutricionista ou outro tipo? Tem, mas o que acontece? Eu não gosto da nutrição que, por exemplo, ser um atleta de... Você é atleta, né? De fisímetros. Então, a tua dieta não vai ser igual a minha, porque você faz só musculação. Eu não. Eu faço jiu-jitsu, muay-tai, wrestling, boxe. Faz tudo. Eu fazia crossfit, faz a musculação e faz o aeróbico, né? Nossa, o seu gasto é três vezes maior. Isso, é muita coisa. E às vezes eles querem passar uma dieta que eles passam pra ela, pra mim. E não dá, porque eu preciso comer tudo, o outro triplo. Sente muita fome? Eu sinto muita fome. Eu sinto muita fome. E você... Quantos quilôs você compete? 52. E agora, pra quantos? Ah, 56, 57. É fácil perder quatro quilos só. É de boa. Eu sou... Eu acho que... Na minha academia lá, eu era... Eu perdi o peso mais rápido e mais fácil. Porque eu não... Eu não é que eu não queira subir, é que eu não consigo. Que eu como, viu? Então é tranquilo pra você bater o peso. É tranquilo. Porque eu vejo muitos atletas que sofrem. Nossa, tu já viu, né? Sofrem muito. Sofrem muito. Naquela banheira, na sala. Sofrem muito. É sofrido. Nossa, tem uns que fazem esteira com musão. Com carro. 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 E aí, Fãs? Deixa a opinião de vocês. Comprei no Instagram, Pauli. Porque trinar, a gente ama trinar, né? Mas na hora de perder peso, ficar com fome, nossa, é muito ruim. Mas a gente come o dia todo, igual com o cavalo.